Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Software Inc. aqui no canal do Aki, a mais que eu vou ter vocês comigo. Galera, nós já estamos no 15º episódio, o último episódio que saiu no canal é o 10º, tá? Então, por favor, não briguem comigo porque eu ainda não fiz as coisas que eu prometi ou coisas desse tipo, mas é porque eu ainda não tive o respaldo de vocês mesmo. Uma das coisas que eu decidi fazer aqui, como eu estou alongando muito a série, antes que vocês briguem ainda mais comigo, eu vou pegar o último episódio que saiu no canal, que foi o episódio 10, e eu vou pegar todos os comentários e vou começar a colocar vocês na série, tá? Contudo, tem um pequeno detalhe aqui, eu vou pegar o time aqui, o time do Bruno, pode ser o time do Bruno por enquanto, vamos lá nos empregados, e eu vou colocar um novo apoiador que eu tenho do canal, que eu acabei não contemplando ele, tá? Vamos colocar aqui no lugar do Jax Lee, pode ser, vamos nos detalhes aqui, vamos alterar o nome, meu querido amigo vampiro, bom demais de ter de volta, meu querido, estamos juntos, tá? Principalmente acompanhando o canal, fazia muito tempo que você não aparecia. Beleza, então, agora galera, o que eu vou fazer? Olha só, vamos aqui nos funcionários, eu vou ordenar isso aqui por idade mesmo, e eu vou começar a procurar pessoas aqui que não foram renomeadas, vamos ver. Esse aqui foi, 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 vamos procurar aqui, galera. Esse aqui não foi, ó, Diego Royal, do time Deus Vult, tá? Então, vamos aqui nos comentários, nos últimos comentários, o primeiro é o Kaelzin, então, eu vou nos detalhes aqui, vamos alterar o nome e vou mostrar o Kael, Kaelzin, tá? Galera, eu vou gravar, sim, essas alterações pra você perceber que você tá na série, tá? Qualquer coisa, você passa esses primeiros, se isso não te interessa, você passa esses primeiros minutos pra frente, tá? Tranquilo? Então, eu quero mostrar justamente pra galera ver que eu estou fazendo, tá bom? Então, alterei aqui o Diego Royal, eu acho que alterei o Diego Royal, né? Alterei, beleza, ok. Diego Royal foi, aí tem a Hit aqui também, nós vamos alterar, tá? O próximo aqui é o Martim Pedro, então, Martim Pedro. Galera, se você quer participar, é só você comentar, cara. É só você comentar, viu como é fácil? O próximo aqui é o Rússio Rodes, vamos nos detalhes, vamos alterar o nome. O próximo aqui é o Guilherme Araújo, tamo junto, meu querido Guilherme Araújo. Perfeito, ok. Depois tem o Rafael Ribeiro aqui, ó. Rafael Ribeiro, tá? Eu vou alterar detalhes, alterar nome, Rafael Ribeiro, perfeito, ok. Eu alterei do errado, né? Esse aqui é o Gustav Games. Em teoria, eu não posso alterar esse. Sorry, sorry, sorry. Vamos lá, Felipe, Vantel, vamos achar alguém aqui que não esteja com o nome alterado já. No Pointer, Derson, Vampiro tá aqui. Ok, Angie Corro, agora sim, né? Rafael Ribeiro, pronto, ok. Se eu fizer caquinha, galera, deixe nos comentários, tá? O senhor Ian também que não está por aqui. Ah, sério que tá voltando? Ou eu tenho dois Gustavos? Não, esse aqui é outro Gustavo, né? Eu acho que é outro Gustavo. Brasil King, ele é um líder, tá vendo? Ele é um líder, quer saber? Esse cara aqui vai ser o vampiro, porque ele é um líder. E o outro vampiro a gente muda. E esse outro vampiro aqui eu vou mudar ele, tá? Quem ia ser o senhor Ian agora? Ia, perfeito, ok. Beleza. Aí tem a Marian Veiga aqui. Marian Veiga. Vamos, ele vai ser o senhor Deusmar. Na verdade não vai ser o senhor Deusmar, não. Beleza, então eu vou pegar o próximo episódio aqui. Isso aqui foi episódio 10, não tem mais comentários, tá? Eu vou pegar o episódio 9 agora. Vamos continuar, galera. Olha só. Agora o Rodrigo Borges. Eu acho que o Rodrigo já tá. Eu sinceramente acho que ele já tá. Mas eu não vou olhar, não. Rodrigo Borges, perfeito. Aí tem ainda o senhor Cauã. Cauã. Eu não vou escrever o resto do nome. A chance de eu errar vai ser gigantesca. A gente sabe que tá. Martim Pedro, salvo engano, está também. Mas por via das duas eu vou colocar aqui. Não tem problema se tiver duas vezes. Martim Pedro. Tá, só por garantia. Daí tem o Eduardo Fagundes. Esse com certeza não está nos detalhes aqui. Eu terá nome Eduardo Fagundes. Perfeito. Além disso, vamos pro próximo. Eduardo tem o Caio Pelegrini aqui. É Pelegrini ou Palegrini? Pelegrini, perfeito. Caio Pelegrini. Pelegrini, perfeito, ok. Chris Palmer, vou mudar o nome dele. Bruno Monteiro, perfeito. Bruno Monteiro, beleza. E aqui por último nós temos o Andrei Dremer. Andrei Dremer. Vamos alterar o nome desse cara aqui pro Andrei Dremer. É com dois M's? Não, é com M, é com HM. Nome alemão? É alemão? Andrei, se você estiver assistindo, deixa aqui nos comentários. É alemão o seu nome? Andrei Dremer, perfeito. Ok. É isso, galera. É isso, tá? Eu poderia pegar mais outros comentários? Poderia. Mas eu quero meio que privilegiar aqui as pessoas que sempre estão comentando nos últimos episódios, tá bom? Então, a maior parte da galera aqui está com o nome alterado. Ainda tem gente que não está, tá? Tem várias pessoas aqui que não estão, na verdade. Então, tem... Eu falei pra vocês, galera. Vai dar muita gente aqui. Vai dar muita, muita, muita gente. Então, é isso, tá bom? Então, vamos lá. O que eu quero fazer hoje, galera? Hoje tem algumas coisas. A primeira coisa que nós devemos fazer é criar outros dois projetos, tá? Então, vamos gerenciadores de projetos aqui. O primeiro aqui vai ser o Aqueliz Lab, tá? Onde o líder vai ser o Sr. Miraboles. E, basicamente, quem vai fazer as coisas vai ser o Sr. Miraboles. Bem importante, nós deixemos essas coisas aqui. Deixa o time de design pra lá, tá? Miraboles, ok. Equipe de suporte está errada. Equipe de suporte não é o Miraboles. Quem vai dar o suporte vai ser a equipe do Deus Vult. Perfeito. Então, Deus Vult, pré-marketing só confia. Pós-marketing também, equipe do só confia. SCM pode ser o servidor zero. Prototype. Aqui que está o segredo. Prototype, meu querido, é o Aqueliz Lab, tá? Então, esse é o seu prototype. O servidor que você vai usar pode ser o servidor 1. Tempo de desenvolvimento sempre em 120%, maybe. Não, você pode soltar em menos tempo. Eu acho que isso está ok. Vai criar hype, vai fazer o desenvolvimento automático, sempre continuar, sempre usar a framework que seja disponível. Single IP, com certeza. Usar as licenças próprias que são disponíveis. Você vai cuidar do marketing e vai pedir a impressão de cerca de jogo, né? O jogo vende um pouquinho melhor. 15 mil vendeu no início. Você vai pedir cerca de 100 mil cópias. Eu acho que vai ser difícil produzir um jogo com 100 mil cópias. Mas isso está ok. Então, esse projeto aqui está pronto, tá? E esse projeto aqui, quem está atribuído, mira bolas. Então, perfeito. Isso aqui já está ok. Vamos para o próximo projeto. O outro projeto é o WakaOffice, tá? O WakaOffice, quem vai ficar por conta dele? Eu confesso que eu não lembro quem estava por conta dele. Era o grupo do Gustavo? Acho que era o grupo do Gustavo, né? Ou era o grupo do... What? Isso aqui é o Waka, não. O Gustavo está aqui. Era o grupo do Bruno, então. Acho que era o grupo do Bruno, galera. Acho que era o grupo do Bruno. É, só sobrou ele. Cadê? O Gustavo, cadê? What? Aqui, comédia, tá certo. Deixa eu desmarcar todos e colocar aqui o... Tem Bruno, perfeito. Desmarcar todos e marcar o Team Bruno, perfeito. Desmarcar todos, Team Bruno, perfeito. Equipe de suporte, desmarcar todos e o suporte é feito pelo Deusvult, perfeito. Equipe de pós-marketing, vai ser o Só Confia com certeza. Beleza, isso aqui está correto. Servidor zero, prototype. Prototype, seu prototype é exatamente o Waka... O Waka Office, cadê? Aqui, Waka Office, perfeito. Esse aqui é seu prototype. Thank you very much. Servidor que você vai usar, você vai ser o servidor 1. Cento e... Você pode lançar com 100%, eu acho, também. Uma coisa que vem de um pouquinho melhor, então tudo bem. E o Print Jobs vai ser 60 mil, tá? Essa é a grande diferença. Perfeito, ok. Então, você também já está por conta disso aqui. Então, agora, nós temos aqui 1, 2, 3, 4 gerenciadores, né? 4 markets acontecendo, deixa esses caras fazendo o que eles têm que fazer. Vamos ver se vai funcionar. A partir do momento que isso aqui, de fato, estiver funcionando, daí nós vamos colocar um esforço maior em aumentar. Na verdade, é, duas coisas que eu quero fazer ainda, galera, tá? Que eu decidi. Eu quero aumentar a equipe de marketing. Eu preciso aumentar o tamanho dela. Então, ela vai ocupar um andar inteiro desse aqui, vai ter uma sala dessa de frente de reunião. E outra equipe que também eu vou aumentar esse tamanho vai ser o time Waka, tá? Então, isso vai liberar para mais um time aqui, para construir alguma outra coisa. Pode ser jogos, pode ser jogos, algum outro tipo de jogo diferente. Vai ser interessante. Onde quem nós podemos educar aqui, galera? O Aguvas, do time do Bruno, ele pode ser educado em programação. Pode ser em programação de networking, isso aqui está mais do que o Ken. O Rafael Ribeiro, do time Bruno, também. Também, agora, em design, você pode ser feito design 2D, eu acho. O senhor vampiro, pode ser educado. E maravilhoso que na parte... Na verdade, não, vampiro. Você é do time de design, isso aqui não interessa, tá? Isso aqui não interessa. Então, vamos educar você, não. E esse cara aqui é do time do... Também não precisa. Os seis, dois, não precisa. Como que eu falo que eu não quero educar? Poderia ter um jeito, né? Clicando com o botão direito? Não. É, não tem jeito. Eu, sinceramente, acho que não tem. Ou você faz, ou você não faz. E, galera, uma das... Uau! É verdade, é verdade. Uma das coisas que eu acabei me esquecendo de fazer, galera. Nós temos que trocar nossos computadores, tá? Eu tenho que substituir isso. Os computadores aqui já estão defasados, tá vendo? A gente já está em 93, quase 95, quase trocando para esse. A gente esquece de trocar os computadores. Nem acredito. Good God. Eu esqueci completamente. A gente vai fazer isso, eventualmente, tá? Deixa o tempo passar aqui. A equipe de marketing já não está dando conta, tá vendo? Ela já não está conseguindo fazer o marketing necessário. Tá bom. A galera saiu. Vamos fazer a troca aqui, então, dos computadores, tá? Vamos fazer a substituição dos computadores. Isso aqui vai dar um certo trabalho. Deveria ter um jeito de, tipo, selecionar tudo do prédio, né? Tudo do prédio. E fazer a substituição automática. Oh, crap. Não, 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 não. Quero substituir. Pronto. Ok. Obrigado. Perfeito. Vamos substituir. Mesma coisa aqui. Deveria ter um jeito. Selecionar todas essas do prédio. Será que tem jeito? Eu acho que não. Eu acho que não. Beleza. Whatever. Não duplicar. Quero substituir por esse. Thank you very much. Aqui a mesma coisa. Seleciona. Daí, substituir por esse. Thank you very much. Uau. Micro gerenciamento gigantesco aqui, né, galera? Substituir por esse. Beleza. Seleciona. Substituir por esse. É isso aí. Tem mais um andar ainda. Imagina quando a gente tiver, sei lá, 10 andares. Tem que pensar isso aqui. A tristeza é que seleciona só da sala, tá vendo? Então, essa é a tristeza. Vamos selecionar aqui. Perfeito. Maravilhoso. Ok. Tranquilo. Let's go. O AQS, aparentemente, precisou de mais unidades. Ele tá vendendo de 8 mil unidades aqui, né? Ok. Vamos na distribuição, então, do AQS. Vamos colocar aqui. Um pouquinho mais, então. 9 mil unidades, pode ser. Beleza. Isso aqui, quantas eu quero? 2 mil é do AQA 2D Editor. Ainda tem bastante em estoque. Tá tranquilo. O AQS. Eu tenho muito em estoque também. Muito em estoque. O AQS Lab. Talvez o AQS Lab seja o que melhor esteja vendendo. Vamos até olhar aqui, galera. Um dos meus softwares. O AQ Office. Vamos ver. Detalhes. Unidades. Quanto nós vendemos? 5 mil unidades. Tá bom. O AQ Office, 5 mil. O AQS Lab. Unidades. 11 mil. Perfeito. E o AQA 2D Editor. Unidades. 3 mil. Perfeito. O AQS. Nós já tínhamos olhado, né? 8 mil. Tá bom. Sendo bem vendido, né? Por que, galera? Porque nós lançamos um monte de produto no nosso sistema operacional. Essa é a grande verdade. Tá bom? Vamos ver aqui. Educação. Esse cara aqui pode ser educado. Mas eu não quero. Ela é do Pattern. Eu só preciso da legislação dele. Então, pra mim tá mais do que o que. Você também. Eu não quero. Você eu quero. Você eu quero. Pera aí. Você é de qual equipe? Deus Vult. Deus Vult resolve problemas, né? Pode ser, então. Vai lá. É isso. Tamo junto. Beleza. Deus Vult, galera. É equipe de suporte, tá? Então, eles resolvem problemas. Então, faz sentido manter eles ali. Vamos dar uma olhada. O ACA Office 2 está sendo feito. O ACA Slab 2 está sendo feito na fase de design. Você está na fase de design também. O ACA 2D Editor também está na fase de design. Perfeito. E o ACA OS está na fase alfa, tá? Tem 23 seguidores. Então, assim. Repara como o nosso esquema de marketing não tá bom, né? Existem algumas formas de resolver isso, galera. Eu poderia colocar um time de marketing meio que atrelado a cada time de desenvolvimento. Então, o time do ACA ia ter um time de marketing e assim sucessivamente. Fizemos 2 milhões agora, hein? Ganhamos muito dividendo. No mês passado também ganhamos vários dividendos aqui. Isso é bom. Muita grana com vendas. Algumas granas com licença. E basicamente isso. Royalties, a gente ganhou alguma coisa? Não ganhamos nada de royalties ainda. Ok. É isso. Let's go. Let's go. Let's go. Tranquilo. Agora, só sucesso, né, galera? E, de fato, nós vamos ter que aumentar essa equipe de marketing. Vou esperar aqui pra parte da noite e talvez eu já faça isso. Vai dar um certo trabalho, mas tudo bem. Ok, ok, ok. Beleza, beleza. Chegamos à noite, tá? Eu vou aumentar essa equipe de marketing, galera. Não dá, tá? Não dá. Então, eu vou fazer uma sala completa aqui, só pra equipe de marketing. Vai ser isso. Já volto com vocês. Um segundinho. Ok, galera. Voltei. Pelo seguinte. Aumentei muito a empresa. Tipo, muito mesmo. Mas, mais do que eu pensava ser necessário. Inclusive, eu acabei de ver um detalhe aqui que nós vamos modificar agora. Eu quero... Eu quero colocar igual aquilo ali. É... Esses que são janelas, né? Um, dois. Um, dois. Um, dois. Acabou. Ok. Agora sim. Agora, pra mim, tá simétrico. Galera, olha só. Que da hora, tá? O que aconteceu aqui? Eu tenho um andar inteiro pra equipe só confia. E eu ainda vou deixar ela aqui embaixo, tá bom? Então, ela tem essa parte de baixo e esse andar inteiro aqui. Beleza? Beleza, né? E o time Waka, a mesma coisa. Ele tem esse andar inteiro aqui e ele também vai ter esse pedaço aqui. Por que o Waka você vai deixar assim? Porque eu não quero mexer, tá? E uma das coisas que eu acabei esquecendo de fazer aqui, ainda bem que eu olhei, tá? Foi a sala de reuniões. Vamos colocar umas mesas modernas aqui, talvez. Pode ser mesas vindo dessa direção, acho. Um, dois. Eu vou ter problemas com... É, eu... Eu vou ter problemas com essas fucking lâmpadas aqui. Deixa eu pensar um pouquinho, um segundo, galera. Ok, galera. Agora sim. Agora foi, tá? O que eu fiz? Eu criei as salas de reuniões aqui também, tá vendo? Se não me engano, existe uma forma de você limitar o uso da sala. Por exemplo, eu quero a sala só pra reuniões ou coisas desse tipo. Eu acho que faz sentido a gente colocar isso. Então, essa aqui, de fato, vai ser a sala de reunião. E essa aqui também, de fato, vai ser a sala de reunião. O restante pode ser usado pra qualquer coisa, tá bom? Maravilhoso, galera. Vamos deixar as coisas acontecerem aqui, só que neste momento, tá? O que eu vou fazer é, eu vou colocar, eu vou gerenciar as equipes aqui e colocar pro pessoal do Só Confia aqui. Deixa eu gerenciar a equipe de RH dele. Eu vou colocar aqui primeiro, eu vou aumentar o orçamento dele de salário. Eu vou meio que dobrar, vou pra 100 mil aqui. Vou triplicar esse valor, porque eu vou triplicar o tamanho dele também. Então, agora dá pra 28 pessoas. Então, ele pode contratar até mais 27 pessoas, tá? Basicamente isso, galera. Basicamente isso. Vou até aumentar um pouquinho mais aqui, 130. Porque senão, o salário dele vai ser complicado. E o ACA, cara, o ACA, eu vou fazer um esquema bem parecido. Eu vou dobrar tudo. A gente vai dobrar o tamanho da equipe do ACA. 6, 8, 4. Perfeito. 6, 8, 4. Por enquanto tá tranquilo. E ele vai gastar um pouco mais de dinheiro. Ele sempre vai ser o cara que vai ter um pouco mais de grana aqui pra contratar. Tudo bem? Eu não sei se ele vai contratar o tomate. Vamos ver. Vamos ver o que vai rolar, galera. Vamos ver se ele vai conseguir fazer isso. Eu acho que ele não vai. E eu não tenho certeza também que o pessoal do Só Confia também vá. Porque, salvo engano... Deixa eu até olhar os empregados aqui. Os empregados. O Fábio, ele tem... Não, eu quero ver... Líderes. Ele tem RH. Eu acho que ele consegue contratar. Não sei. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada, galera. Aquele slab não está... Não tinha a quantidade necessária pra vender, né? 4 mil. Ele tava vendendo 19. Ok. Na verdade, então, aquele slab... Eu quero manter aqui uma quantidade de 22 mil de você. Tá? Pra você não me dar mais esse problema. Eu acho que foi a única com você. Isso aqui tá sobrecarregado de alguma forma. Eu não sei como. Eu deveria. Porque... Em teoria, eu tenho esses outros dois aqui pra fazer o mesmo processo. Inclusive, vocês... Nossa, uau. Eu não sei se tá de cá. Pronto. Agora sim. Por isso que tava dando problema, né? Tava torto. Certo? Isso aqui também parece que tá torto. Ou você está torto, né? Eu não sei se tá de cá. Não. Ok. Agora tá retinho. Agora vai parar de dar problema. Certeza que era isso, galera. O jogo tem toque igual eu. Beleza. Então, deixa eu dar uma olhada. É, eles não contrataram. Eu vou ter que fazer essa contratação manual mesmo. Tudo bem. Não tem problema, não. Galera, é o seguinte, tá? Eu vou encerrar esse episódio. No próximo episódio, eu já vou deixar as pessoas contratadas aqui. Tudo bem? Mas que eu gostei de ter vocês comigo. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau.